Todo mundo viu que temos uma nova Kaloi Carbonti no time de Henrique Avancini, não é mesmo? Mas quais são as diferenças? A gente vai descobrir tudo agora. Fala galera, tá de show? Beleza? Pois é, a equipe Henrique Avancini tem uma bike própria. Porém, existem algumas diferenças significativas no modelo convencional de venda, isso no modelo do quadro. A Elite Carbon FS, que é a tradicional, ela vem montada com suspensões RockShox, suporte de freio post-monte e boost 148. A geometria é um pouco desatualizada, mas eu tenho certeza que eles vão mudar isso no próximo modelo. Segue algumas medidas dela que eu considero importantes. O Head Angle é de 68,5, que no caso é a caixa da direção, a inclinação. Essa é uma medida razoável, fica perfeita numa rígida. Eu creio que eles mudem lá para 67, 67,5 no próximo modelo. O Seat Tube Angle, que é de 70,2, ele é o ângulo do canote. Ele, quanto mais em pé, ele fica melhor para a subida. E aí, nessa casa dos 72, eu acho que ficaria bem melhor. O Sheinstein, ele é de 435, mas esse ponto, ele é um pouco relativo. Que, no caso, seria a balança ali, o fundo do quadro. Quanto mais curto, ele é melhor para a retomada. Você tem um torque maior. Porém, você dificulta colocar uns pneus mais largos, por exemplo. Então, esses 435, eu acho que fica ideal. Quem me acompanha sempre vai me ver falando de geometria especificamente dessas partes. Fazer um bom quadro, ele é difícil. Porque não são só esses números, ele tem que ficar harmônico. Na verdade, é bastante complexo todo esse processo. Voltando um pouco agora, em março de 2021, apareceu um protótipo. Vou mostrar a foto aí dele. Tenho certeza que esse quadro é o que eles estavam usando, testando, para começar a usar agora. Claro que isso é especulação minha. Pode até não ser. Mas, olhando nas fotos, eles são bem parecidos. Se bem, todos são muito parecidos. O mais novo, o protótipo e o modelo convencional. Agora, voltando ao modelo atual, quais são as novidades? Para começar, a tinta. Ele não tem tinta. Ele é um verniz específico, pigmentado. Que, além de ser mais leve, ele dá um visual bem legal, porque ele mostra o carbono cru. A equipe também faz parte do programa de processo de desenvolvimento da Ceramic Speed. E todos os rolamentos do quadro, eles são da Ceramic Speed. O carbono do quadro, ele é especial. Ele é diferente do carbono do quadro convencional. Toda a laminação dele é diferente. Quer saber um pouco mais sobre laminação? Sobre carbono? Veja esse vídeo. Acho que é aqui mesmo. Sobre o carbono que eu fiz tem um tempo. O quadro, diferente do convencional, ele vem equipado com choques da Fox. Com a trava no guidão. E toda a cinemática dele, ele foi melhorada. O próprio Henrique Avancini, ele alega que é o quadro mais pedalável que ele teve até hoje. Porém, na minha opinião, ainda tem muito o que melhorar. Igual se você tirar o pivô traseiro. Vou mostrar a foto aqui também. Tirando os rolamentos dessa parte do quadro, dá pra baixar em média uns 400 gramas. Sem contar que ele fica mais rígido e melhor pra subidas. A manutenção também vai ser bem melhor, porque já que não tem rolamentos ali, não vai ter o que ter manutenção. Caló, se estiver vendo o vídeo aí, quiser me contratar, tamo aí, viu? Eu estava conversando com o meu amigo Adé Baran. E nós notamos que o hatch da bike, que é, digamos, a distância do piloto pro guidão. A posição dele na bike. Ele ficou muito curto em comparação a canão dele. Isso baseado em foto de Avancini. E esse é mais um ponto que dá pra ser melhorado na bike. Todo o processo de fazer um quadro leve, resistente e funcional, ele é bem complexo. Mas eu acredito que eles conseguiram algo bem satisfatório. Já li artigos sobre engenheiros da Trek dizendo que existem bons quadros com geometrias boas, com choques ruins. Assim como existem choques bons em geometrias ruins. Ou seja, encontrar esse equilíbrio é a chave. Um quadro com uma geometria legal e um choque que funcione legal pra esse quadro. Bom, a bike é equipada com rodas Nine Wave, pneus Vitória, suspensões da Fox, cockpit FSA, canote retrátil da Fox, relação e freio XTR. A bike foi apresentada, ela estava com a suspensão dianteira da Fox 32 de 100 milímetros. E estava ali pesando em média 9,670. Logo depois, algumas fotos, Henrique e Avancini testando, na dele ela estava com um Fox 34 de 120. Nessa configuração eu gostei. Então, galera, me digam o que vocês acharam da nova bike da Calloy. Ansiosos pra ver ela no circuito mundial? Sinceramente, eu acho que a bike ainda não está a nível do mundial. Mas, sem dúvidas, é o melhor quadro que a Calloy já fez. Me espanta canais grandes, os youtubers famosos que foram lá dar rolê com a Avancini. Eles não falam dessa parte da bike, eles só ficam lá pagando pau e só falando o que todo mundo quer ver. Falando que a bike é isso, é ótimo, é aquilo, mas enfim, né? Um dia a gente chega lá. Ah, se você quer um conteúdo diferente, um conteúdo que fala real, se inscreve, manda pro brother que ainda não viu essa parte. A gente está crescendo bastante, graças a vocês. Agradeço de coração. Ativa o sininho. Valeu!